Um bom dia, abençoado, cheio de glórias, cheio de tantas coisas boas, não é? É isso que a gente deseja a vocês, um bom dia, uma quarta-feira maravilhosa nas bênçãos do Senhor que sejam derramadas sobre nós. Agradecer por vocês estarem aí conosco, agradecer pelas famílias estarem sempre junto conosco, agradecer até pelo que não dá certo, né? Que aí não dá certo num momento, mas um outro vai dar certo. Então, hoje nós só temos a agradecer. E nós temos aqui o quê? A nossa lousa enfeitada. Por quê? Porque mês de junho lembra o quê? Festança, né? Arraiar, quadrilha, bolo de milho, munguzá. Não é, gente? E é uma data muito especial. Então, respirando, né? Por quê? Porque dia 30, vocês sabem que dia 30 é o último dia de aula do mês de junho. Não é? Então, nós vamos até o dia 30. Então, esta semana nós já vamos iniciar as nossas sondagens e avaliações. As bimestrais, as últimas do semestre. Alguns dos alunos perguntaram assim, tia, e quando a gente voltar de férias nós vamos para o terceiro ano? Não, continua no segundo ano. Em dezembro é que vocês vão para uma nova etapa. Então, gente, vamos agradecer ao Papai do Céu agora, acalmar nosso coração, né? Coloca a mão no coração e vamos agradecer, né? Quem está, tia, respirou fundo agora para falar algo assim, ó. Quem está com todas as tarefinhas em dia, agradece. Quem ainda falta 30%, agradece. Tia, eu estou ainda com muita coisa para fazer, muita coisa para entregar para vocês. Corre atrás do prejuízo, né? E as crianças também têm que ajudar, né? Colaborar. Como é que você colabora? Você não tendo aquela palavrinha que a tia nem gosta de falar nela. A preguiça. A falta de vontade de aprender. Aquela desânimo. Ai, mãe, eu acho tão chato. Deixa para lá. Ajuda a mamãe, né? Colabora com a mamãe. Porque para ela também não está sendo fácil. A mamãe, ou o papai, ou a titia, ou o vovô, ou a vovó, ou a madrinha, ou o padrinho, ou a professora de reforço. Colabora, tá bom, gente? Colabora, porque não está sendo fácil para ninguém. Então, neste momento agora, ó, põe a mão no teu coração. Como a tia Adriana sempre diz, pensa só em coisas positivas. Coisas boas, coisas maravilhosas que Deus tem nos proporcionado. Já, já, ó, todo mundo vacinado pela honra e glória do Senhor. Não é, gente? Isso é uma grande felicidade. Primeira dose, né? E é uma grande felicidade. Então, nós só temos a agradecer. Então, fecha o olhinho ou fica, né? Só escutando, ou louva também, né? Ou faz a tua oração. Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Neste momento, Senhor, nesta quarta-feira, quero que o Senhor abençoe o nosso dia, a nossa manhã. Abençoa, Senhor, todas as famílias, as nossas crianças, a nossa escola, Senhor. Que esse mês de junho, que está já na metade, né? Que continue cheio de bênçãos. Bênçãos em nossas vidas. Em nossas vidas. Eu só tenho a te agradecer. Nós só temos a te agradecer. Por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que vai dar tudo certo. Eu sei que as coisas vão dar certo. E, mais uma vez, Senhor, eu agradeço. Nós, da Escola Neite Noco, agradecemos por tudo. Pelas famílias, pelas crianças que nos acolhem. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós, né? Já avisamos pra vocês que os projetos que foram acontecendo no mês de maio e junho serão as notas de cidadania, de artes e produção textual. E empreendedorismo, ok? Lembra, né? Teve uma tarefinha do empreendedorismo também que vai valer nota. Então, preste atenção. Ontem, terça-feira, a nossa tarefinha foi o quê? Vocês confeccionarem a plaquinha do meio ambiente. Ok? Quem está em casa, iria confeccionar da sua maneira e bater a foto. Como sempre, né? Nós botamos algumas ideias lá no grupo. Pra vocês tirarem as ideias e confeccionar a plaquinha de vocês. Ok? Alguns disseram, tia, não vai dar tempo, eu não tô em casa, eu vou chegar tarde. Eu posso já levar impresso? Pode. O importante é a sua criança não... Isso pra quem está aqui, né? Quem está em casa, vai dar tempo suficiente pra você confeccionar a sua plaquinha. Gente, olha, por favor, manda a foto. Sempre a gente está dizendo para os alunos que estão em casa que tem que mandar as fotos dos projetos. Ok? Então, nós tivemos o projeto lá no caderno de desenho. Nós tivemos várias atividades. Depois nós vamos botar um avisozinho de tudo que nós vamos... Que vai valer a nota. Tá ok? Então, mas tia lá tem assim, passeada do meio ambiente. Pra quem está vindo para a escola. Quem está assistindo em casa, vai só mesmo confeccionar e bater a foto. Tá ok? Então, eu trouxe aqui, ó, o modelo de uma das plaquinhas, ó. Tá vendo? Uma folhinha, ó, colou atrás. Fez o pauzinho com papel. Você pode fazer com jornal, com revista. Aqui você pode até montar com letrinhas de revista, né? Aí você escreve com lápis e depois cobre de canetinha e cola uma figura. E bate a foto, ó. Teve um aluno que já bateu a foto ontem e mandou pra tia. E bota a foto lá e manda no grupo. Tá bom? Combinado? Entendido? Graças a Deus. Então, gente, hoje nós vamos iniciar o nosso projeto. Não é? Projeto. Então, vamos lá fazer a nossa agenda. Pra gente saber o que é que nós vamos fazer. Projeto. Festa junina. Ok? Aí nós temos... Nós temos uma contação de história, que é no final, viu? Contação de história. Ok? Como é o nome da contação de história? Arraiar na floresta vem cá. Arraiar na floresta vem cá. Tá divertida essa história, é tão interessante? Ah, tia, por isso que tu tá assim, é? Sim, até porque é festa junina, né? Então, nós temos que gravar... Nós vamos gravar sempre com a roupa representada. Pronto. Aí também nós vamos ter o quê? Cidadania. Deixa eu colocar aqui. Aqui dá falta dois conteúdosinho pra concluir. Certo? Cidadania. Que a tia vai começar com cidadania. Comunidade escolar e vizinhança. Tirar aqui a menininha só por enquanto. Deixa ela descansando ali um pouquinho. Escolar e vizinhança. Ok? Páginas. Vinte e dois e vinte e três. E vinte e cinco e vinte e seis. Vinte e cinco e vinte e seis. Certo? Pra concluir a nossa unidade dois. E para casa folhinha. Casa. Folha. Ok? Que a nossa folhinha, a nossa tarefa de casa relacionada à nossa contação de história. Tá bom? Então, vamos lá começar. Pega aí o teu livro de cidadania. Dá um tempinho. Pega aí o teu livro de cidadania. Coloca lá na página. É, vinte e dois. Comunidade escolar. Pronto? Então, vamos lá. Começar. Tá bom? Posso começar? Muito bem. Comunidade escolar. É na comunidade escolar que as crianças desenvolvem seus conhecimentos. As pessoas que convivem nessa comunidade merecem respeito. Mas, conviver com o outro nem sempre é uma tarefa fácil. É preciso respeitar as diferenças. Seu modo educado para com todos que fazem parte da escola favorece, sem dúvida, o seu relacionamento. E a confiança que as pessoas depositam em você. Conviver em comunidade exige que cada pessoa assuma com compromisso e responsabilidade a sua função. Na escola, as crianças aprendem, os professores ensinam, mas também aprendem com os alunos. Existe uma troca de conhecimentos e experiências. A família de cada aluno também deve participar dessa comunidade chamada escola. Os responsáveis pelas crianças vêm para as reuniões, recebem avisos e mandam recados por meio da agenda. A família também contribui nas tarefas que vão para casa e assim acompanham como sua criança está a cada dia se deseja. Então, a comunidade escolar, ela é importantíssima. Por que ela é importante? Porque a comunidade escolar envolve quem? A família, que é o nosso ponto primordial, que é onde tudo começa. Porque se a gente coloca algo para a família e a família não acolhe, nem sempre vai dar certo. Então, a gente tem que acolher sempre as famílias. Família de cada aluno. Então, é por isso que a gente traz a família para a escola. Com relação a quê? Quando a gente faz as reuniões, quando tem alguns projetos que a gente traz a família. Agora não, né? Mas, eu lembro muito bem que tinha lá no primeiro ano, quando você estudava no primeiro ano, projeto brincando, brinquedos. Aí, os pais vinham, faziam os brinquedos em casa com seus filhos e vinham para a escola brincar com vocês. Então, é isso que esse texto quer dizer. É trazer a família para dentro da escola e participar juntamente com vocês dos projetos, das brincadeiras. E isso é importante. E você, como aluno, acha isso importantíssimo. Poxa vida, meu pai ou minha mãe não foi trabalhar hoje para poder vir à escola apresentar o projeto comigo. Ou então, vai trabalhar mais tarde um pouquinho para poder participar, né? Então, isso é importante. E a escola sempre vai valorizar cada dia mais, né? A gente deve viver em comunidade, família, escola, escola e família. Sempre, sempre, sempre. Né? Acompanhando, sempre. É, isso, nós temos uma maneira de se interligar. O que é isso, tia? Da gente se comunicar. Que é a nossa agenda, não é? Então, a nossa agenda, a gente coloca lá na agenda e lá vai os recados. Hoje em dia, né? Hoje em dia, nós temos dois. Temos a nossa agenda e temos o WhatsApp. Porque a agenda já vai no WhatsApp e lá no WhatsApp a gente conversa, a gente manda os recados. Porque muitas vezes a agenda, né? Não tem o tempo para ler. Mas lá no WhatsApp, enquanto está fazendo o almoço, enquanto está aqui digitando, você lê o que a tia mandou lá. Não é? Então, nós temos o que é mais rápido até, o WhatsApp. Se a gente manda um recado na agenda, muitas vezes não vem uma resposta. Mas a gente colocar lá no WhatsApp, vem mais rápido. Por quê? Porque muitas vezes vai lá diretamente para o celular da mamãe. Então, ela já vê rapidinho. Ou do papai, ou da professora, de quem seja o responsável por você. Tá bom? Então, vamos lá. A escola, página 23. Página 23. A escola é também um lugar de convívio. Com certeza, né? Nós convivemos na nossa escola uns com os outros durante quatro horas. Ou três horas e meia, né? Nela, passamos boa parte do tempo e fazemos muitos amigos. É na escola que o convívio social aumenta. Todos devem colaborar para um bom convívio. Primeira questão. Escreva nos balões abaixo o diálogo entre as pessoas com as palavras que estão no quadro. Então, nós temos aqui, obrigado, obrigada, entre por favor, por nada e com licença. Então, o primeiro quadrinho aqui, ó. Ela está recebendo um presente. Se ela está recebendo um presente, o que é que você vai colocar aqui? Obrigada. E a pessoa que está aqui, ó. Obrigada. Menininha de vermelho, você vai colocar obrigada. E a que está entregando vai dizer o quê? Por nada. Né? Então, vamos aqui. Primeira questão. A menininha de vermelho, né? Está dizendo o quê? Obrigada. E a que está entregando... Você vai colocar o quê? Por nada. Ok? Escreva aí. Aí, abaixo, nós temos o papai, né? E, aí, todas as pessoas têm o direito de ser bem tratadas. Todos têm o dever de tratar bem as pessoas. A começar por você. Então, sobrou o quê? Está faltando o quê? E aí? Tia Adriana é ruim de desenho, viu, gente? Fiz aquele bem direitinho, aqui não está dando trabalho. Pronto. Aí, ele está dizendo o quê? Com licença. Quando a gente vai entrar no ambiente, a gente tem que sempre colocar, fazer essa pergunta, né? Com licença. E a pessoa que está lá vai dizer o quê? Pode ou entre, por favor. Entre, por favor. Pronto. Escreva aí. Ah, ficou direito aqui, como se fosse o menininho, né? Então, coloca aí. Escreve aí. Ah, ficou direito aqui. Pronto. Pronto. Escreveram? Pronto. Pronto, né? Já escreveram? Então, vamos lá. Já vimos, agora do ladinho aí, vamos ler aí o que tá de lado. Pronto? Já vimos que a família é uma grande colaboradora para que as crianças desenvolvam seus conhecimentos na escola. Então, sem a família, como é que a escola vai ter sucesso? Sem a família ajudar, sem a família colaborar, sem a família sempre estar acolhendo e fazendo, executando tudo que a gente manda. Se é uma tarefa, se é uma avaliação, se é um trabalho. Então, a família é importantíssima. Neste momento, nós estamos trabalhando juntinhos, não é? Então, se as famílias não estão colaborando conosco, o que vai acontecer? A criança sozinha, ela vai conseguir? Não. Não vai conseguir, não é? Segunda questão. Então, circule a cena que representa o pai ou o responsável agindo de acordo com a orientação acima. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós temos duas imagens. Né? A primeira imagem, o papai está aí, ó, atento à criança fazendo a tarefa. Na outra imagem, nós temos o papai ao celular e a criança cutucando lá. Pai, ei pai, por favor. Vamos lá, pai. Me ajuda aqui na tarefa. Então, circule a cena que representa o pai ou o responsável agindo de acordo com a orientação acima. Ou seja, como a tia falou, ensinando as tarefas, ajudando nos trabalhos. Ah, tia, então é a primeira cena aí. Então, circula aí a primeira cena. Circula aí. Pronto? Agora, vamos para a terceira. Agora, responda a pergunta. Qual das cenas ilustradas acima corresponde a uma situação vivida por você e sua família? Descreva. Eita! E agora? E agora, José? Como é, hein? Não, tia. A minha família é representada pela primeira cena. Com certeza, gente. Com certeza, ninguém da sua família te dá as costas na hora de fazer as atividades. Isso aí a gente tem certeza. Né? Então, você vai descrever. Ah, tia. Que é uma resposta pessoal. A primeira cena, tia. Porque na primeira cena representa justamente isso. É o contrário, sabe, tia? Eu é que muitas vezes não quero fazer a minha atividade. Eu é que muitas vezes me recuso. Bato o pé no chão, choro. Ai, mas alunos do segundo ano, não pode acontecer isso. Jamais. Jamais pode acontecer isso. Então, você vai descrever. Primeira cena. Minha mamãe sempre me ensina as tarefas. Meu papai também. Tá bom? Então, escreve aí. Com a ajuda da mamãe, escreva aí a resposta correta. Tá bom? Tia vai esperar um pouquinho. Tá certo? Vou esperar aqui um pouquinho você responder. Eu sei que tem muitas crianças que assistem a nossa aula ao vivo, né? Tá bom? Então, faça aí, que a tia tá esperando. Pronto? Ainda não? Pois escreva. Então, quem já respondeu, já vai lá para a página 25. Já coloca lá na página 25. Quem já respondeu. Que a mamãe tá ajudando, né? Que a mamãe tá ajudando lá. Bom? Posso começar? Ah! Tia, essa página... Vamos, digamos, né? O filho tá todo tempo enganchando aqui na sandália da tia. Digamos que essa página aqui, 24 e 25, vocês ainda não tenham feito. Então, já aproveita, né? E vai fazer, viu? Porque ela já foi passada. Agora, vamos para a vizinhança. A vizinhança. Vizinhança são os nossos vizinhos, né? Da direita, da esquerda. Não é? Então, vamos lá. A vizinhança. Os vizinhos também são uma comunidade. Eles moram na mesma rua ou no mesmo prédio. Nem sempre conhecemos os nossos vizinhos. Verdade, não é? Nem sempre a gente conhece os nossos vizinhos. Por quê? Por conta dessa nossa vida de chega, né? Entra pra gente casa, vai fazer as coisas. Muitas vezes, não tem tempo de conhecer bem os nossos vizinhos. A não ser que sejam aqueles vizinhos desde pequenininhos, né? Aí dá certo. Mas, se nos encontrarmos com eles em outros lugares, logo os reconhecemos. E sabemos que não são estranhos. Quando os moradores de uma rua são unidos, eles se cumprimentam, conversam de vez em quando, respeitam o espaço do outro, como, por exemplo, estacionando o carro na frente da casa dele e não do vizinho. Outro exemplo, evitando o som alto, que incomode o morador da casa ao lado. Assim, tudo é mais fácil. E aí E aí Bom, as cidades são divididas em bairros. Você sabe qual é o bairro em que mora? Agora, imagine a vizinhança de um bairro unida. Ai, que maravilha, né? Ela forma a comunidade do bairro, que tem lugar e data para se unir. Geralmente, existe um líder e secretários que ajudam a resolver os problemas na comunidade. Em uma reunião da comunidade, são discutidos vários assuntos, principalmente os problemas que estão prejudicando a harmonia do bairro. Às vezes, o bairro precisa de mais telefones públicos, mais pontos de ônibus, concertos de calçamentos e etc. Camino! Calçando! Calçando! Amém. Pronto. Voltei. Vou continuar aqui. Quando os moradores de uma rua são unidos, eles se cumprimentam. Conversam de vez em quando. Respeitam o espaço do outro como, por exemplo, estacionando o carro na frente da casa dele e não do vizinho. Outro exemplo, evitando o som alto, que incomode o morador da casa ao lado. Assim, tudo é mais fácil. Então, começando aí. Eita tia, isso aí é verdade. Principalmente quem mora em ruas movimentadas. Então, tem aquela historinha. Eu devo respeitar o lugar do outro. Eu devo respeitar a frente da casa. Porque geralmente não podemos estacionar na frente da casa de ninguém. A não ser que a pessoa fale com aquela pessoa lá e impeça a autorização. Mas eu chegar e estacionar um carro na frente de uma garagem já é errado. De acordo com as leis de trânsito, já é errado. Certo? Com as legislações que nem chamam. Já é errado. Imagine sem pedir permissão. Ah, meu amigo, eu vou. Mas aí a gente tem que pensar em várias coisas. Porque é sentido. Se a pessoa tiver algum assim, passar mal. Se tiver um carro na frente da tua casa. Na garagem da casa. Ainda vá atrás da pessoa para tirar. Então, acontece isso muito aonde? Por exemplo... Ah, tia. Aqui acontece muito. Eu moro aqui pertinho do shopping, tia. Aí as pessoas não querem pagar o estacionamento. Aí estaciona na rua. Sabe, tia? E muitas vezes a gente quer passar, não dá. Ou meu pai quer sair no carro, não dá. Porque tem um carro na frente. Aí já está errado, né? Então, gente, tudo é a conversa. Quem mora em condomínio? Quem mora em condomínio tem as regras, né? É tanto que você tem direito às suas garagens. Uma vaga ou duas vagas. E você não pode colocar na do vizinho. A não ser que o vizinho autorize. Tudo tem que ter autorização. Não é? As cidades são divididas em bairros. Ah, tia outra coisa que é chato. Som alto. Muitas vezes, né? Você já está ali no final de semana já cansadinho, deitadinho. Aí tem aquela vizinha que gosta de festa. Liga o som bem alto. Vai atrapalhar. Né? Tem gente que nada atrapalha o seu sono. Vou contar um segredo. A tia Adriana é uma dessas, sabe? Nada atrapalha o meu sono. Nada. A única coisa que me atrapalha é sentir dor. Né? Claro. E claro. E claro. Então, outro exemplo aqui, né? Que eles disseram aqui. Brigas, né? Discussões. Aquela historinha do lixo ficar na porta do vizinho. Essas coisas. Crianças brincando na calçada do vizinho. Destrói a calçada. Então, tudo isso, gente, é errado. Você deve brincar na sua calçada. Você não deve invadir o espaço do outro. Mas tudo tem um quê? Mas se você tiver, desculpa, brincando com o filho do vizinho, normal. Mas muitas vezes você mora duas, três, quatro casas à frente e você vem brincar, né? Na calçada que não tem nada a ver com você. Porque ela é mais clara. Porque ela é mais alta. Por isso, por aquilo, por aquilo outro. Mas fiquem sabendo que está errado. Se vocês fazem isso, a partir de hoje vocês não farão mais. Porque é errado. Tá bom? Erradíssimo. Você ir brincar na calçada do vizinho. No horário que o vizinho está assistindo televisão. No horário que o vizinho está descansando. Né? Por exemplo, como é que a tia pode dar um exemplo? Um exemplo aqui. Vou dar um exemplo que acontece, mas a tia Adriana mesmo não se incomoda. Mas as minhas filhas se incomodam. Certo? Dia de domingo, duas horas, três horas da tarde. As calçadas. Vou dar um exemplo. Isso aí muita gente vai saber. Vai dizer assim. É isso mesmo. A gente acontece mesmo. A calçada, a minha... A frente da minha casa está na sombra. Então, o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? As crianças vão brincar de bola lá do lado da calçada. De skate, de bicicleta. Três horas, quatro horas, cinco horas da tarde. Esse horário, no domingo, geralmente nós estamos o quê? Descansando, assistindo um filme, né? Se balançando numa rede lá na área. E quem se incomoda, que realmente é errado, porque não é na calçada da casa deles, é do vizinho, com certeza vai reclamar. E as minhas filhas reclamam, que é, né? Vão brincar na calçada de vocês. Aí a gente vai levar nome de quê? De mal educada. De ignorante. Mas quem está errado é aquela pessoa que está lá na... Né? Então, vamos lá. Continuando. As cidades são divididas em bairro. Sabe qual é o bairro em que mora? Vocês sabem qual é o bairro em que vocês moram? Sabemos, tia. Agora, imagine a vizinhança de um bairro unida. Ah, é um sonho, né? Ela forma a comunidade do bairro que tem lugar e data para se reunir. Tem comunidades, tem vizinhança. Ah, por exemplo, gente. Olha aí, se nós não estivéssemos numa pandemia, essa época de São João, o que é que ia acontecer? Muitas vezes, muitas famílias fariam o quê? Se reúne. Formam uma quadrilha, né? Faz a quadrilha da vizinhança. Faria assim, né? No condomínio, juntava todo mundo e fazia aquele forrozinho com quadrilha, com barraquinhas, com comidas típicas. Mas nós não estamos podendo ainda, viu? Mesmo quem já está vacinado a primeira dose, nós não podemos ainda estar se aglomerando. E todo mundo de máscara. Não vão cair nessa ondinha de dizer, não, não é obrigado a andar de máscara, não. Não é obrigado, é necessário, é para a nossa saúde. Não é? E para a saúde do outro. Vamos prestar atenção nisso aí, tá bom? Agora, assim, aí a data para se reunir. Geralmente, existe um líder e secretários que ajudam a resolver os problemas da comunidade. Em uma reunião da comunidade, são discutidos vários assuntos. Principalmente os problemas que estão prejudicando a harmonia do bairro. As vezes, o bairro precisa de mais telefones públicos, mais pontos de ônibus, conserto de calçamentos e etc. Como é importante quando os moradores se unem e usam as palavras mágicas, que sabemos ser fundamentais para a boa convivência. Quando moramos em um prédio, nossos vizinhos estão muito mais perto de nós. Logo, as regras para uma boa convivência são indispensáveis. Agora, vamos lá, atividade. Página 26. É preciso respeitar o espaço do outro. Com certeza, né? Primeira questão. Marque as frases que mostram o que é preciso para ter uma boa convivência com os vizinhos. Então, para ter uma boa convivência com os vizinhos, é preciso o quê? Estacionar o carro na frente da garagem do vizinho? Não, né? Isso aí, não. Ser gentil? Sim. Marque o X aí. Marcou? Colocar lixo na calçada? De jeito nenhum. Cumprimentar? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Sim. Marque o X. Ajudar quando for preciso? Sim. Então, página 26. A gente vai apagar aqui. Página 26. Nós temos a primeira questão. Então, estacionar o carro na frente da garagem do vizinho? Não. Ser gentil? Sim. Colocar o lixo na calçada do vizinho? Não. Cumprimentar? E ajudar quando for preciso. Na segunda questão, represente sua vizinhança. Então, você vai desenhar a sua vizinhança. Como é a sua vizinhança? Desenhar os seus vizinhos, né? As pessoas que moram perto de você. Se morarmos em um prédio, nossos vizinhos estarão muito mais perto de nós. Observe as cenas. Depois, pinte a que representa uma boa convivência. Então, nós temos aí o parquinho, né? As crianças brincando e a vizinha olhando. Aí, nós temos aí um apartamento. Em cima, tem um rapaz tocando bateria. E embaixo, um rapaz querendo estudar ou querendo ler e não consegue. E, na última cena, nós temos uma criança batendo na porta do vizinho. Ah, tia, a cena que representa aí uma boa convivência é só a primeira. Então, você vai pintar essa primeira imagem. E depois, você vai desenhar. Ah, tia, vai dar um tempinho para você fazer essa questão aí, tá bom? Desenhar a sua vizinhança e pintar a primeira cena, que é onde demonstra a boa convivência. Tia, vai dar um tempinho para você, tá bom? Estou aqui, mas aí eu vou dar um tempinho para você fazer. Tá certo? Olha aí, como foi que a tia Adriana falou para vocês? Que nós teríamos o quê? Uma contação de história nesse nosso arraiá. Então, arraiá, floresta, vem cá. Tá bonito? Chama a mamãe para assistir, chama o papai. Chama a vovó para assistir com você, o irmãozinho. Vamos lá? Contar um pouquinho dessa história, desse arraiá da floresta, vem cá. Floresta, vem cá. Eita, vem coisa boa por aí. Então, vamos lá? Chamou? Sentou todo mundo aí para assistir? Muito obrigada por vocês estarem aqui, meus cumpadres, minhas comadres. Então, vamos lá. Arraiá na floresta, vem cá. O mês de junho é conhecido por ser o quê? O mês muito divertido. O mês onde tem o quê? Muita festança, muita cumilança, gostosa, não é? Então, vamos lá conhecer um pouquinho do nosso arraiá. Floresta, vem cá. O mês de junho chegou e na floresta, vem cá, os bichos se reuniram para planejar o arraiá. Floresta, decidiram que o castor, decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado que iria fazer a fogueira. O nosso amigo castor, por conhecer de madeira, ficaria combinado de fazer a fogueira. A galinha e a pata, cozinheira de mão cheia, faria cumilança para encher a nossa pança. E vamos lá, já está completando o arraiá da floresta, vem cá. Todos queriam provar do cuscuz, da pipoca e do munguzá. Quem gosta de munguzá? Eu! E não, estavam todos ansiosos. Para a festança começar, tinha quentão, tinha aluá, olha aí, quentão, aluá. O quentão para esquentar, se a noite estiver fria. E o aluá, para ficar tudo frio, tudo geladinho, matar a nossa sede. Para o arrastapé animar, resolveram então chamar o carneiro, sanfoneiro. Olha, a festança já está começando. A fogueira está queimando, em homenagem a São João. E o arraiá já começou. Vamos, gente, arrasta pé nesse salão. E quem é que estava lá para cantar nessa festança? O nosso Sabiá com seu lindo canto. Sabe como é o nome dele? Sabiá, mestre Dodô. E não poderia faltar o nosso amigo, macaco, que trouxe, sabe o quê? O balão. Como é o nome do nosso macaco? Sabe como é o nome dele? Macaco cupido. Se ele é cupido, aí, gente, ficaram todos preocupados. Sabe por quê? Para dizer para o nosso macaco que soltar balão é proibido. Para ele não ficar tristinho, vamos lá, gente, colocar o quê? O nosso balão lá na nossa decoração do nosso arraiá, né? Olha aí. E aí, para o macaco não ficar tristinho, vamos colocar ele na barraca do beijo. Já que o nome dele é o quê? Macaco cupido. Está animada aí a tua barraca, macaco? Tem muitos beijinhos por aí? E a festança está rolando? Está faltando alguém nessa festança. Quem é que está faltando? O nosso casal. O nosso casal. A dona cabrita e o seu pavão. Com o seu vestido de chita e o seu pavão todo colorido. Para começar o nosso arraiá da floresta. Vem cá. E agora, os nossos pares já estão o quê? Perfeitos, né? Já estão completos. E vamos lá para a nossa festança começar. Começar o nosso arraiá. Já está completo? Está sim, senhor. Nós já temos as comilanças. Mas aí, na noite de Santo Antônio, o arraiá enfim começou. Todos se foram para casa assim que o dia arraiou. E o nosso arraiá foi até o dia arraiá. Né? E para propresar a amizade, divertiram-se de montão. E a festa foi muito animada. Viva São Pedro, Santo Antônio e São João. Viva! Viva! Gente, muito obrigado por vocês ficarem aí. Chamar o papai, chamar a mamãe. Chamar a vovó para assistir a nossa contação de história. E aí, está completos os nossos pares da nossa quadrilha, do nosso arraiá. E, para finalizar, temos o quê? A tarefinha de casa, que é sobre o arraiá, floresta, vem cá. Então, o que a tia contou, está aqui no texto. Tá bom? E vocês façam a tarefinha bem bonita. E muito obrigada. E assim foi mais uma contação de história. Bem animada? Muito obrigada a vocês por estarem aí, sentadinhos, assistindo a nossa aula. Ó, beijos para vocês. Tchau e muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau! Tchau!